Fala galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal e hoje trago a vocês esse Lua Superior aí, que eu considero aqui um dos desenhos melhores que eu já fiz até agora, beleza? Fiz esse desenho para participar de uma collab aí nas redes sociais, a galera curtiu muito o resultado dele, eu também curti bastante e é isso aí, se tiverem gostado do vídeo, do desenho, deixe seu like aí, comente o que você achou do desenho, comente aí qual o personagem que vocês querem ver aqui no canal, que também posso trazer para vocês. Agradeço aí a todos que estão assistindo meus vídeos aí, beleza? Um abração para vocês, se você for novo aqui no canal, considere se inscrever no canal aí para não perder os próximos vídeos, I don't give a fuck what you say, I don't give a fuck what you say, I'm gonna do shit my way, so you can look at your crops, I'm a stacker, eggs up, build what I want to make, yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day, I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave, six feet deep, wonder, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display, oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally, I had some people burden me, but now they fucking learn to see, I ain't the one to fuck with, now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully, you can kick rocks if you think you're fucking better, see, I will outwork you, turn you to an enemy, hurt you so bad that you're gonna need some therapy, I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy, you'll be looking small when you're standing right next to me, I'm five, ten, bitch, put up ten feet next to me, cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'm gonna do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make, cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make, yeah, I'ma do it my way, oh, 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 oh,